Bom dia! Hoje é dia de turismo por aqui, mas dessa vez não é em Amsterdã, é em Harlan. Pra quem não sabe, Harlan é uma cidade que fica 20 minutinhos de trem de Amsterdã, nem isso às vezes. E é incrível a cidade que eu moro e hoje eu vou apresentar mais um pedacinho dela pra você. Chegamos aqui na área central e como é sábado, tá rolando feira. Eu já mostrei essa feira aqui no canal, vou deixar o link no final do vídeo pra você conferir. Vamos de bike, a gente vai deixar as bikes aqui no estacionamento pra aí sim seguir com o nosso dia. E uma coisa legal aqui da Holanda e de países que utilizam bike como meio de transporte é que tem essas aqui, ó. Que é a Bike Fits, que principalmente quem tem criança, né, compra, porque aí você consegue deixar as crianças aqui dentro. Tem sim, enfim, e aí você consegue andar de bike com seus filhos em segurança. Aí tem a sim também, ó. Que aí você pode também comprar essa partezinha de cima, porque como é que chove muito, então você compra e acopla. Aí os seus filhos não se molham. Então é bom também pra levar no mercado. Gente, o vento tá intenso. Olha isso. A gente vai testar esse restaurante aqui, a gente nunca veio, mas é super bonito, então espero que a comida seja boa também. Gente, é chiquérrimo. Olha isso. Meu Deus. Olha isso. Tem um caixa e meio de café aqui. E eu tô achando preço bem semelhante a outros cafés que tem aqui na região. E esse parece chiquérrimo. Aí algumas saladas, comidas. Óbvio, né? Tem sanduíche, porque é o que o pessoal come aqui. Focaccia. Nossa, tem um hambúrguer também. Lasanha, gente. Tem esses aperitivos. 3 por 9,50. Nossa, tem bastante coisa. E tem muita opção vegana e vegetariana. Ah, inclusive os bitterballing também. Tem opção vegana e vegetariana. Nossa, bem legal. Ó, hambúrguer com kimchi. Ó, algumas coisas é a partir das 3,30, tá? Então... Não, a partir. Eu tô na outra parte, das 3,30 às 20. A gente compreendeu o sanduíche de pastrami. Com maionese trufada. Parece bom. Gente, olha que área linda que eles têm aqui. Meu Deus. São três salões diferentes. Aqui nesse bar, barra restaurante. Tem essa aqui, a Green House. Que é o corredor. Lá é a porta de entrada. Eu vim aqui no banheiro. E aí, o que a gente tá é o... Nossa, tem mais uma parte aqui em cima. Mas o que a gente tá é o salão azul. Que é aqui desse lado. E tem o salão vermelho do outro lado. Eu tô impactada. Ó, gente. Essa foi a conta. Quatro pratos principais. Quatro pratos principais. Uma entrada e quatro bebidas. Preço, ok. Principalmente pelo naipe do local. Eu acho que seria muito mais caro. Voltamos aqui pra feira. O Davi quer comprar um estropoafo. A gente quer comprar também, amor? Eu não sei. Tem o pastel de nata aqui também. Tem o pastel de nata. Podia dividir um estropoafo e um pastel de nata. Pode ser? Não tá. Quanto que custa o... R$2,50. R$2,50? Sim. Eles vendem os quebradinhos também, ó. Muito obrigada. Ó, que graças latinhas. Aqui também tem alguns itens sem glúten. Tem estropoafo sem glúten e sem lactose. E tem o vegano, o remédio. Bom? Gostoso. Gostoso? R$2,50. Achei o preço bom também. Gente. É. Bem gostoso. Bem gostoso. Ela não faz na hora, na hora. Mas é pra sentir que tá fresquinho ainda. Bem bom. E a gente tá indo pegar um pastel de nata. Inclusive, esse quiosque é do A Loja. Que é uma loja portuguesa que tem aqui em Harlem, aqui pertinho. Aí eles tem pastel de nata, tem outras coisas de Portugal. Inclusive, eles vendem pão de queijo lá. Um pouco mais da feira que eu vou fazer. Vamos degustar um queijo. Gostoso. Ó, tem eletrônicos, tem relógio também. Tem de tudo. As feiras aqui na Holanda, muita roupa. Ovos. Flores. Não, tem bastante flor. Ah, e ali tem um quiosque de pizza. Pizza italiana. E aí aqui em volta tem vários barzinhos, vários restaurantes. Principalmente quando tem sol, fica uma delícia sentar aqui fora. Bem na frente da igreja, então a vista também é linda, né? Sim. 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 Já aproveitamos para conhecer o Museu Franz House. Ele tem duas unidades em Harlem. Uma fica a sete minutos mais ou menos da outra. E a que fica na Praça Central recebe exposições esporádicas, assim. Que estão sempre mudando, né? De tempos em tempos. A exposição que está atualmente é essa sobre a arte de drag queen. Que é muito legal, super interessante. Tem vários quadros, tem fotografias. Conta um pouco da história da arte drag. E eu achei que vale super a pena. O ingresso na hora é R$17,50. E esse ingresso te dá direito a entrar nas duas unidades. E também foi muito interessante de descobrir como que a arte drag queen também se mescla um pouco com a história e algumas festividades aqui de Harlem. Eu achei bem interessante, se você tiver aqui na época que está acontecendo nessa exibição, acredito que vale muito a pena ir. Porque é uma exposição relativamente pequena, mas que você vai tirar bastante aprendizado dela. E vale lembrar que além das explicações que você consegue ler ali nas paredes e também ao lado das obras, também tem um áudio guia. Porém, o áudio guia é em inglês. Acabamos de sair da exposição. Está chovendo. E esse ingresso, ele dá direito a você ir nos dois museus. E eles ficam oito minutos caminhando um do outro. Então esse aqui é sempre de arte moderna. E é sempre uma exposição só. Então a vigente agora é essa da arte drag queen. Mas fique de olho, né? Porque sempre muda. Essa vai até outubro. Então a partir de outubro vai ser uma outra exposição. E aí no outro prédio do France House é onde fica a exposição fixa deles. E aí no outro prédio do país. E aí no outro prédio do país. E aí no outro prédio do país. Vai lembrar, gente, que o museu Ele abre às 11 da manhã E ele fecha às 5 da tarde, tá? E é de terça A domingo, então segunda-feira Tá sempre fechado Isso aqui já é a segunda unidade Fica 8 minutinhos De onde a gente tava E nos dois tem lockers São gratuitos, tá? Se você precisar guardar mochila E tem também Esses negocinhos pra casaco Aqui também tem Áudio guia Em holandês ou em inglês, tá? São as duas opções disponíveis E também tá incluso no ingresso E esse museu Ele leva o nome de um dos Grandes pintores aqui de Harlem Que é Franz House E lá, além de ser Um grande museu de belas artes Aqui de Harlem, você também encontra A maior coleção de pinturas De Franz House Ao lado de obras De outros artistas famosos De Harlem Mas além disso A coleção Ela conta com Pinturas desde a década De 1880 Até os dias atuais E tem obras Do Mondrian, por exemplo E até a próxima Agora eu cheguei na parte que eu gosto, que é mais de antigüedades, utensílios, eu não sou a pessoa do museu de pinturas, eu fico empenjada relativamente rápido, eu gosto muito de esculturas, de antigüedades, e olha que linda essa área, essa sala aqui, gente, eu amei essa mesa. A gente acabou chegando um pouco tarde aqui no museu, ele fecha daqui a 40 minutos, então provavelmente eu vou ter que voltar para conhecer realmente mais a fundo e até para gravar com mais detalhes para vocês. Música Inclusive, eu quero muito saber se você é a pessoa que gosta de ir a museus e se sim, qual é o seu estilo de museu favorito? Música 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 Essa área me chamou bastante a atenção porque são vários quadros de pinturas de Harlem antigamente, e eu achei muito interessante, eu achei muito interessante entender um pouco de como era a cidade e ver um pouco de como ela era também, até para poder comparar com os dias de hoje. Música Outra área muito interessante é essa que possui pinturas da família de Franzhaus, porque ele não era o único pintor, então ali você consegue entender, conhecer um pouco de como uma hora de passar o dia a Dayan alguém vai para fazer um dia que foi muito mais o que é a sua PAR? Outra área de finais é o único que ela fez para conhecer um pouco da família e ver as obras que estão expostas na sala, e é uma sala bem bonita, também tem alguns banquinhos que você consegue sentar para descansar enquanto aprecia a arte. Vamos lá. E aí, vocês vão fechar em 5 minutos, a mulher acabou de me avisar. Mas eu vim aqui ver a casa de boneca também. Eu vou ter que voltar com mais tempo, porque... Meu Deus, que coisa mais linda. Ai, que lindo. No RISC Museum também tem algo semelhante. Então, eu vou ter que voltar com mais tempo para ver as coisas com mais detalhes. E poder mostrar também com mais detalhes para vocês. Mas uma coisa que eu dei uma pesquisada agora é que o ingresso no Get Your Guide, ele está um pouco mais barato, tá? O ingresso na hora é R$17,50. Eu mostrei para vocês. Mas no Get Your Guide está R$16,00. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, no box de informações. E vocês comprando pelo meu link, eu ganho uma pequena começão. Então, também é uma forma de vocês apoiarem ainda mais o meu trabalho. E, claro, aqui no final tem uma lojinha. Olha os marcadores de livro R$17,50. Esses aqui são metálicos. Aí tem alguns acessórios, né? Com as pinturas. A parte do especial da arte de drag que a gente viu no outro museu, né? Ai, que lindo, gente. R$5,99, é magnético. Toalhinha. R$9,95. Guardanapos. Eu não ia ter nem coragem de usar. R$4,00. Lindo. Olha isso aqui na concha de ostra. R$15,95. Um monte de cartão postal também. Infra, R$1,50. A R$3,95. Olha que lindo. Esse kit. Ele está R$18,95. Achei que seria mais caro. Olha o baralho. Com as pinturas. R$6,95 cada um. Tem o jardim. Balíssimo. Mas já fechou, né? Como eu falei, vou ter que voltar. Me conta se querem um vídeo de quando eu voltar aqui. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se quer mais vídeos em outras cidades, além de Amsterdã, como foi o caso do vídeo de hoje, deixa muito like e comenta aqui embaixo pra eu saber. E é isso. Um beijo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.